Joanico Atender o criador No triângulo mineiro Gostou muito Do Joanico Para ser seu boiadeiro Joanico entrou Com sorte Que vocês não imaginam Conquistou logo o patrão E sua filha Josefina Joanico e Josefina Viveu como dois irmãos Ele era muito Jeitoso Ela era mesmo um pirão Joanico ganhou um presente Dado pelo seu patrão Era um boizinho Zebu Pretinho como um carvão Joanico ficou Contente Cheio de satisfação Batizou logo o boizinho Com o nome de Trovão O Trovão Cresceu depressa Ficou um lindo exemplar Numa exposição bovina Ganhou o primeiro lugar Numa tarde bem tristonha Quando do Trovão tratava Josefina teve um fim Que ninguém não esperava Todo mundo via um grito Lá dentro do mangueirão Era um gímido de dor Que dava em pé compaixão Joanico sem demora Tartou lá no mangueirão Pra salvar a sua amada Da fúria do boi Trovão Ele também foi varado Pelo chifre do animar Ficando ali os dois sem vida Morto no mesmo lugar E o pai de Josefina Mandou matar o Trovão Vingando a morte da filha E do Joanico Do Sertão Vingando a morte da filha Para salvar a sua amada IncD tal